Fala galera, estamos chegando aqui na CCXP 2019, vamos passar aqui na entrada, expectativa lá em cima, o hype está lá em cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Ela é nada mais, nada menos do que a dona da Taverna Medieval. Do nada! Do nada! Tudo bem? O que? Tudo bem? Tudo certo! Lembra de mim? Bem, como? No comecinho do canal, a Ellen cedeu lá uns momentinhos, algumas horas, pra eu gravar lá pro canal. Ficou muito legal. E agora eu sou um cliente. VIP lá! E passo! E dia 16 tem um evento lá do Senhor dos Anéis, hein? Verdade! É uma comemoração do lançamento do boxe do Senhor dos Anéis pela HarperCollins. E vai ter Galápagos, né? Vai ter Galápagos RPG, vai ter Lembas também, vai ter várias novidades aí. Não percam! Dia 16 de dezembro, segunda-feira, né? Segunda-feira! À noite! À noite, 8 e 19 horas. Beleza! Naverna Medieval, Rua Gandavo, número? 456! Aí! E olha o recado aqui, a dica da Ellen. A gente tá com uma parceria com a HarperCollins. Quem comprar qualquer livro aqui na taverna, ganha um bote especial. Na verdade, é o Boxe ou o Hobbit. Ganha esse bote de poção. Do Tolkien! Limitado! Limitado! Olha o monograma do Tolkien, hein? Olha só o tamanho desse mapa aqui no estande da Taverna Medieval. E já é o mapa da HarperCollins atualizado do livro do Senhor dos Anéis, tá? Olha só que legal, como ficou bonito! Quero pra ver! Aí eu derrubo tudo aqui, né? Aaaaaaah! Galera, tô aqui com o César. Ele também gosta bastante do Senhor dos Anéis. Só tem cordãozinho aqui, né? Eu vou fazer uma perguntinha aqui pra ele. Na verdade, eu vou fazer três perguntas. Se ela acertar duas delas, ele vai ganhar um livro do Hobbit aqui. Isso, né? Com a capa do Smog, né? Bom, a primeira pergunta bem simples, tá? Qual o nome da casa onde morava Bilbo Bolseiro e Frodo Bolseiro? Aí tem a primeira, tá? Ele morava em Valfenda? Ele morava em North Loring, ele morava em Brie ou ele morava em Bolsão? Bolsão! Acertou uma! Acertou uma! Uma já foi! Uma já foi! Uma já foi! Vamos lá! Essa é a ideia! Segunda! Qual o nome do mestre de Valfenda? O nome do mestre de Valfenda, o senhor de Valfenda, né? Seria Gandalf, Aragorn, Elrond ou Bilbo Bolseiro? Aragorn! Acertou de novo! O Warner fazia a terceira! Ele já ganhou! Já ganhou o livro aí! Aí, ganhou o livro! Vai ganhar o marcador também do Bolseiro! Valeu! Obrigadão pela participação aí! Valeu! Aqui é o stand da Warner, galera! E eles capricharam, hein? Colocaram o expresso de Hogwarts! Ficou no estilo Universal lá! É nessa pegada mesmo, assim! Detalhe ficou bacana mesmo! Galera! Tem um stand do SBT! Olha que loucura! Vamos lá ver! Mas esse é o dono do baú da Montanha Solitária! Como já dizia o Silvio Santos, barra de ouro que vale mais do que dinheiro! Silvio Santos era amigo do nosso querido Thorin Escudo de Carvalho, lá da Montanha Solitária! Olha as barras de ouro dele aí! É o tesouro do dragão aí! Vamos lá! Fique!! 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 Estamos no estande da Editora Roco e eles capricharam na decoração novamente de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Vamos dar uma olhada. Comemoração ao lançamento do Cálice de Fogo ilustrado, a versão ilustrada aqui. Olha isso daqui, muito louco. Olha que legal que eles fizeram a entrada do Jurassic Park. Chegamos no estande da Galápagos Jogos. Vamos achar lá o jogo Jornadas da Terra-Média. A Íris da Galápagos Jogos. Eu estou ao vivo aqui. Você está no canal Você. Oi, pessoal do Você, tudo bem? Oi, beleza? Beleza. Você está chique, hein? Você viu? Você gostou? Está muito chique. Mas é assim, olha gente, eu estava falando de Tolkien agora e o rapaz foi sumonado do chão. Isso é mais chique. Você tem um palantir, né? Aqui em bolsa. É a atração. Ouviu a palavra Tolkien, aparece. E aí, galera. Tudo bom? Galera, o jogo da Galápagos em breve vai estar lá no canal. A gente vai conhecer um pouquinho mais. Estamos aguardando aquele unboxing. Acho que ano que vem sai, hein? Ai, gente, ele está prometido, né? Mas vai sair esse unboxing. Ó, inclusive, olha, ele está lá na vitrine exposto. Eu sei que a gente já mostrou a caixa. Você quer mostrar ele aberto ali? A gente mostrou já. Eu estou me repetindo, gente. Mas aguardem que esse unboxing vai rolar. Legal. Tem alguma coisa de Senhor dos Anéis para o ano que vem na Galápagos? Por enquanto, nada. Gente, por enquanto, olha, eu vou falar para vocês que tem novidade. Não consigo falar o que é especificamente ainda. Mas se você já ficou interessado no Jornadas da Terra-média, que vai rolar o unboxing, vai ter uma novidade para ele. Em breve. Já tem uma expansão. Vai ter uma outra coisinha aí, enfim, para ele. Eu joguei, curti muito. Então eu indico. Cola aqui na Galápagos Jogos. Quais as principais lojas que vende Galápagos? Onde as pessoas conseguem acessar mais fácil? Internet mesmo? Olha, tem 500 lojas no Brasil inteiro que vende as comunidades da Galápagos, gente. Então você pode encontrar em lojas especializadas de board games, livrarias, lojas especializadas em cultura geek, tem algumas lojas de brinquedos que também tem alguns produtos galápagos. Mas são 500 do Brasil inteiro, gente. A Amazon também tem. Então tem na internet que você pode achar, gente. Pode ter certeza. É isso aí, galera. Obrigado, hein? Obrigado, meu. Que bom. Então vamos na Omelete Store. Aqui na Omelete Store finalmente eu achei uma camiseta surreal. Mordor. Meu, tem uma jaqueta sensacional. Do Rei Elessar. Olha que legal. Vamos olhar essas maravilhas aqui. Olha só o box aqui, galera. Que top. Se você ainda não viu o unboxing do box, tem um vídeo na descrição também, no final do vídeo, lá no canal Bolseiro. HarperCollins dentro aqui da Omelete Store. Também tem os outros livros aqui. Bacana. Pegando aqui no pulo, Tiago Novas. Beleza, Marão? Tranquilo. Galera, Tiago Novas aqui, ó. Tudo bom? Cara, muito fã seu. Valeu, obrigado. Eu tenho um canal. O Senhor Zanéi chamado O Bolseiro. Ok. O Bolseiro. Você conhece o Senhor Zanéi? Eu sou muito fã. Assim, eu sou muito amascado pelos filmes. Muito, muito. Sério? Mas os livros eu... Ainda não leu. Não leu. Tem que ler, meu. Eu sei. Eu imagino, imagino. Deva ser completamente diferente. Seu canal é o maior canal de Harry Potter do mundo? Posso dizer que sim. Que só fala de Harry Potter da Torrentinha. Observatório Potter. Por favor, desce o mesmo lá. Muito top mesmo. Cara, você assistiu aos filmes? Sim. Mas você assistiu bastante? Muito. Toca um desafio? Simples, com alternativas. Pode ser, pode ser. Três perguntas valendo um livro. Ô louco. E eu vou te dar um... Tem que ser dos filmes. O ciúmes, só os filmes. Beleza. Vou te dar... Vou dar um livro top pra eles. Ô louco. A nova edição do Silmarillion. Que irresponsabilidade. Eu não vou ganhar. Não, calmo, calmo, calmo. Não, calmo, calmo. Não, calmo, calmo. Vou facilitar. São três perguntas. Se você acertar duas... Me leva. Beleza. Simples, simples. Beleza. Vamos lá. Primeira pergunta. Quantos membros tinha a Sociedade do Anel? Calmo, calmo, calmo. Vou dar alternativa. Alternativa. Ah, beleza. A, sete membros. B, nove membros. C, três membros. E D, dois membros. Tá, eu posso... Posso contar aqui na mão? Pode, pode. Pode? Faltou só um mago. Não, não. Ok, nome, nome. Ele sabe até de cor, velho. Acertou, hein, mano? Caramba. Eu vou perguntar as perguntas. Não, beleza, beleza. Agora a segunda pergunta. Onde morava Bill Bolseiro e Frodo Bolseiro? Vou dar alguns locais aqui. A, Valdenda. B, Lothlore. C, Gondor. Ou D, Bolsão. Eles moravam, ó, Bill Lucas. Ai, eu vou te dar. Eles moravam no Condado e no Bolsão. Ô, louco! Cadê? Ah, velho! Não, já ganhou! Não tem a terceira! Não vou nem falar terceira. Pega aqui. Só que eu já falei. Você vai me dar realmente o livro. Eu tô muito feliz. Mano, Diego Novaes ganhando o livro. Do Silmarillion. Tem fitilho. Tem as bundas embaixo do relevo. Ó, abre aí, abre aí. Meu Deus! O Tom que desenhou. Finalzinho, finalzinho. Ó o mapa, ó o mapa, ó o mapa. Nossa, cara. Eu tô muito feliz. Você não tem ideia o quanto eu comprei. E o marcador do Bolseiro. Você não tem ideia o quanto eu comprei. Sério, mesmo? Não é mais, não é marcador. É tipo o Silmar. Vai, 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 vai. Você tem que me chamar lá pro seu estúdio. Sim. E a gente vai ter que fazer um desafio maior ainda. Eu vou ir mais preparado. Você vai ver, você vai ver. Não, já existe Adivinhas no Escuro. Aham. É um quadro do canal que eu faço 10 perguntas nessa pegada. Simples, porque a galera se viu mais aos filmes. Gostei, gostei. E aí tem o desafio. Você ainda toma participar comigo? Toma, lógico. Sem sobra de briga, gente. Compromisso, hein? Não, não. Compromisso, hein? Tá registrado aqui. Tá registrado. Tem muito bem. Observatório, olha só, velho. Vai se tornar o Observatório Bolseiro aí. O Observatório Bolseiro aí. Mano, muito obrigado mesmo, cara. Pela simpatia aí, cara. Gente finíssima, mano. Gente fina aqui, positivamente. Tô muito feliz. Valeu, valeu. Se inscreve no canal dele, hein? Fico no dele também, gente. É o maior canal. Eu vou ganhar dentro do canal dele. Quero ver. E é isso, galera. CCXP 2019 vai ficando por aqui. E esse vídeo também. Realmente foi uma aventura épica. Encontrei muitas pessoas legais. Pessoas que eu realmente admiro. Vários Potterheads, né? Mas foi muito legal, galera. Muito gente fina mesmo, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixe o seu gostei. Também curta a página no Facebook. E siga o Bolseiro lá no Instagram. Fiquem na paz. E siga o Bolseiro lá no Instagram.